Eu contorno sempre a realidade Cê representa o São Paulo, seu tipo, eu represento minha cidade Eu entro na sua mente, trago atrocidade Eu não faço rima, mano, faço calamidade Faço tempestade, mudando sempre a mentira Alterando a verdade Eu vou falando, eu caio improvisando Vou mostrando o conteúdo que é humano Então se liga, mano, que eu te faço uma resposta Realmente cê não faz rima, faz uma bosta Então se liga, mano, olha só, mas quem diria o Harry Potter Não ganha de mim hoje nem com magia Vai tomar no cu a F 19, tá ligado, parceiro? Aqui só rime 9, tá ligado, parceiro? Hoje cê vai virar sem graça É caçador? Hoje o caçador vira caça Tô falando de rima em nove Com essas rimas clichê na batalha Chapa, por favor, remove Cê não tá entendendo? Eu já tô transcendendo e com certeza Parza, na batalha te batendo Essa aqui é a fita, o foco é distante Com certeza não entende Parza, fique neleante, mas cê tá ligado Rima os tempos na moral Acabando com dois pelas saco com um espinho mental Então demorou, parceiro, a sua vida acaba Cê faz tempestade, realmente faz tempestade E copo d'água Bagulho é louco, tá ligado, eu sou terror Vim lá de Rio Claro e agora então Demorou, parceiro, cê é a F19 Mas o seu rap aqui na batalha Você não se resolve Bagulho é muito louco e nós inova Mas você, meu parceiro Que só faz rap bosta Não se renova, só que aqui Eu tô sem freio, é o mágico E adivinha quem hoje é Cerrado no meio Eu vou mostrando que é o truque Volta lá Vai tomar no seu cu, aí parceiro Cê é o Zeca Urugu, aí parceiro Te mostro que cê não é eficaz Esse carinha aqui gosta de trans, aí por trás Cala a boca na moral É Zeca Urugu, pelo que cê gosta de picar um pau Essa aqui é a pinta, seu vacilão Cê não vem com gastação, parça que improvisação Bagulho é louco, tá ligado, não Cê tem garrafa, o bagulho é muito louco Não escreve seu talento, nem que se fundo de garrafa Na sua cara, minha rima dispara O que aconteceu, o bagulho é louco na sua cara Fechou, gringo, terminou Gringo, volta Vai que vai Então demorou parceiro É muita treta Crucifico de Jesus, mas não ganha nem com pacto com capeta Bagulho é louco e eu chego aqui na moral Vamos ver quem é capaz Mas porra, cês é um boçal E na moral, se o véi cê é de oito Eu precisava só de um pra acabar com os dois escrotos O bagulho é louco e pra mim já é mó comum Mano, cês pra mim não dá ruim Eu vou rimar na rima e chega aí convém Só precisava de um, mas esse um hoje você não tem Cê tá ligado, parça, eu rimo até o céu Não é cruz, rezo pra minha santa Campbell, sinto Campbell Você não entendeu Tá ligado que nessa fita você morreu Porque cê tá ligado, parça Que você não vai Com certeza lá chegar rimando sempre mais sagaz Eu falei que esse cara Aqui não é eficaz Falou que eu faço rima clichê Nem o simples você faz Então vai tomar No cu que é rima, boa, tome Cê não vai ganhar nem com a ajuda do Rony Cê tá ligado, parceiro Aqui sem magia, aí cê não vai ganhar Olha só, mas quem diria Se liga agora Nessa levada Vai tentar fazer magia Mas a varinha tá quebrada Não vai fazer magia O conteúdo é abstrato Não é o capeta compacto Seu talento que é compacto Entro na sua mente Sou o mais concretizado Sou entorpecente Vou mostrando Alargador Pode ser alargador Só que na batida O único é compositor Eu entro, vou mudando Se pá, vou alterando E o seu pensamento hoje vou modificando O meu talento agora eu chego e explico Como é que eu fico aqui Em Piracicaba com esses dois bicos Bagulho é louco, mano Eu achei que ia batalhar Mas cês veio pra batalha E pra passar vergonha em casa Cala a boca Cê é vacilão Cê não fica Depois dessa você vai ser deportado Num caixão Isso é diferente Vacilão Com certeza a lã chega rimando E sempre fazendo boa conclusão Vai pro caixão Eu digo qual que é Vai pro caixão Depois volta e volta Puxa o seu pé Tá ligado Tranquilão Aqui nessa sessão Fica falando Que eu vou falar Partiu Cê é focozão É dois bicos Isso é verdade Dou dois bicos Do na sua bunda E cê regressa Pra sua cidade Eu mostro que aqui Eu penso calamidade Simplificando sempre A boa verdade É isso então Cês ouviram Cês tá ligado Como é que funciona Laurinha em 3, 2, 1 Nico e Alain AF19 Esses meninos que trocam de vulgo Toda batalha me quebram Quando eu decoro um Eles trocam Pela ordem Barulho para gringo E Cainã Barulho para AF19 Nico 2 a 0 AF19